Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo com mais um videozinho de blooms e no caso aqui para usar essa torrezinha queridíssima chamada First Strike Commander que é o paragonzinho do sub aí, feita pela comunidade né, feito por modder. Dá para ver pela aparência e pelo símbolo aqui que é mais puxado no caminho do meio, vamos ver se vai ser isso mesmo, eu particularmente espero que seja boa e como que eu vou testar essa daqui, isso mesmo que você pensou, eu vou usar num boss. Então eu peguei esse mapinho aqui, tem bastante lugar para a gente poder fazer umas excelências das horas depois de Submarino e dá para fazer o paragon do Bucaneiro também, eu só tenho uma dúvida, será que o paragon do Bucaneiro vai bufar o paragon do Subman? Não tenho ideia tá, de qualquer modo vamos lá, vamos começar aqui com o Nardeko e eu já vou começar a guardar para o Benjamin, eu vou fazer aquele farm inicial padrão tá, quem viu o lit dessa semana eu vou fazer basicamente a mesma coisa, o que eu vou mudar é que tipo assim, aqui eu vou usar poder tá, na hora que eu colocar o Engenheiro ali da caixinha eu vou colocar o Fazendeiro do lado para ficar coletando a caixa dele, eu não precisava me estressar, resumidamente é isso né. Ah e outra coisa, eu tô full conhecimento simil também né, porque tá liberado eu vou usar cara, é para testar o mod, não é para ter dificuldade, não é muito menos para ser um guia né. Então eu vou, já disse, eu acabei de dizer né, vou acabar usando aí sim um, uns poderzinho ou outro, mas tipo o Fazendeiro né, Fazendeiro. Não vou colocar para cá, não vou colocar para cá porque aí eu posso pôr na intersecção, é isso, dale, dale, dale eu. Então é isso guys, vou tentar skipar porque a nossa parte importante vai ser ver os boss morrer, depois que ver os boss morrer, lá pela, eu acho que vai ser quarta vida que eu vou colocar o paragon do Sub, eu vou tentar farmar para isso ao menos. Apenas não tem como, a diferença que o Benjamin faz é absurda tá, absurda, o pior é que eu tive que vender um Fazendeiro a mais, eu tinha colocado errado mano, eu tinha colocado aqui para baixo do Engenheiro, ele não pegava a caixinha. Mas mano ó, eu fiz isso aqui na 35 Macacópolis e eu fui bem ganancioso mano, eu cheguei a fazer 3, 4, 5 Fazendas, 2, virou o mercado, 3, 2, 0, 2, vendi tudo, fiz a Macacópolis, fiz isso aqui e já tô ó, com dinheiro do Defensor de Elite, tipo 40 mano. Vai dar até para colocar aqui que só um, qual que é o nome? Esqueci o nome, mas um Arquimista, Arquimistinha, Arquimistinha. Então vamos colocar isso aqui em um Bucaneiro para cá sim, que aí o Bucaneiro serve para a gente vender esse cara mais caro depois tá. Então vamos colocar aqui o Atirador de novo, Pipi no Forpe e vamos lá, deixa eu vender essas de baixo aqui. Fazer o Defensor de Elite, um Alquimista aqui. Dinheiro tá sobrando né mano, vamos de 4, 2, 0 então. E aí eu começo a fazer o caminho de baixo agora do Bucaneiro. Para a gente vender ele mais caro depois, eu já volto para as Fazendinha né mano. Já volto para as Fazendinha, pronto, 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 pronto. Cara, eu vou colocar um outro Engenheiro aqui assim agora, caminho de baixo também, para a gente ter dois. Aí eu vou colocar um Sub ali em cima, para tirar as camuflagens, tá ligado? Aqui ó, um Sub mais ou menos para cá, deixa eu ver. Sim. E Submissão e Suporte, para tirar as camufladas para a gente mano. Pronto, pronto. E aqui eu vou deixar, vou deixar gerar dinheiro, porque eu vou trocar os mercados pelo caminho de cima da Fazenda, para farmar melhor, porque o Paranol do Sub é caro, tá? Ah, nem vou precisar trocar mano, vou fazer o Instituto aqui já ó. Pronto ó, porque depois a gente vai spamar o... Cara, é que a gente está tão bem na grana, que eu acho que eu nem preciso ficar nos mercados mesmo, fazer o máximo de farm até as 60 mesmo não. É isso. Ó, vamos colocar o Alto Início aqui. Aliás, deixa eu vender, mano, esqueci de vender essa garotada aqui, pô, para fazer ainda mais dinheiros. Só o Esqueses né mano. Pronto, assim a gente aproveita bastante essa parque. Pronto. E o lado bom de usar esses mods aqui ó, igual vocês estão vendo, é que... Pô, isso aqui não está aplicando legal, legal, legal. Mas esses mods não está vindo naqueles Moab que normalmente vem no Elite né. Então, a gente tem um confortozinho a mais. Cara, eu vou fazer um outro Engenheiro mano, peraí. Vou fazer um outro Engenheiro. É que eu coloquei o Alto nisso já né. Mas deixa eu colocar uma Fazenda aqui antes, e aí eu faço o Engenheiro para cá. Eu posso fazer ele no Tier 4 depois, mas eu vou colocar ele com a fumacinha aqui ó. Só para ter mais uma coisa tirando camuflagem. Pronto, eu acho que é bem válido. Assim a gente vai ficar perdendo vida igual a gente perdeu agora nessa rodada anterior né, na 47. Aí tá bom ó. Tamo, tamo, mano. A gente tá incrível no farm cara. A gente tá incrível, 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 incrível. Ó, tô na 57, vou terminar de fazer esses barquinhos aqui. E aí eu acho que eu me arrependi um pouco de ter feito o caminho de cima, mas foi bom porque tá gerando uma grana boa. Porque eu não ia fazer o farm de Bulcaneiro, mas eu falei, mano, quer saber, eu vou fazer o parão de Bulcaneiro depois sim. Pra ver se ele vai bufar o Submarino, tá. Eu tava... Aí eu decidi fazer isso depois. Eu tava na dúvida se eu ia fazer ou não. De qualquer maneira, esse aqui é o meu farmzinho, mano. Tá bom, tá bom demais. Mas... Eu vou colocar aqui uma arma de Dardos que eu não vou tirar nem o alto início, mano. Certo seria fazer o pra cá, mas não é pra vender mais caro. É isso que eu vou fazer. Vou colocar ele travado pra cá, porque eu não quero atrapalhar tanto os negocinhos ali. Já fizemos o médio, então. Já vamos desbloquear e dá-lhe ele aqui, ó. Macetando o litizão, velho. Eita. Arminha, arminha, arminha ferrando os esquemas. Ó, uma caveirinha. Vou até ativar a habilidade agora, ó. Bater na caveira. Pra matar a alma dele e o BFB ali rapidão. Nice. Continua batendo nele, cara. Continua batendo nele. Eu podia ter feito um druida aqui também, né. Vamos falar a verdade. Um druida da fúria. Teria sido bom também, cara. Opa, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha ali, olha ali. Olha o dinheiro, olha o dinheiro dando, ó. Deixa eu usar a habilidade aqui, né. Central de bananas. Nice. Eu podia ter colocado um alquimista pra esse cara se eu tivesse feito ele lá mais pro final do mapa, né. Vai, mano. Vamos rodar na minha três. Rodar na minha três. Tu não me assusta, rodar na minha três. Pelo amor de Jeová. Ai, tá bom. Agora foi. Agora foi, Skaradus. Nossa, ele andou bastante, né, mano. É que ele andou não. É só um add dando dano, né. E eu também vacilei em alguns momentos aqui porque eu tive que usar ele pra defender a meia três. E ele é pra dar dano em Moab. Dano dele em balão normal é ruim. Olha aquilo. Olha ele estourando os balão normal. Ele não estoura tudo, cara. E é zebra, mano. Toma, vendido. Parou de gracinha. Parou de gracinha. Sem mais gracinhas. Vamos lá. Vamos colocar um... Cara, eu não vou fazer outra macacópolis nesse jogo, não. Acho que não vai precisar, viu. Acho que o nosso farm tá bom agora. O suficiente pra eu continuar mais ou menos desse patamar aqui. Eu vou fazer uma defesinha de submarino. Que aí eu posso pôr pra eles pegarem estouros. Vou colocar três submarinos aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar três submarinos aqui. É isso, ó. Vou fazer três... Cara, eu não devia ter feito os outros dois, Xer 5, né. Eu devia ter feito só esse mesmo. Já se tem uma grana meia tua aqui, mas não tem problema não. Vou deixar esse alquimista aí e depois eu me viro, mano. Vou voltar pro farm então, tá? Mano, tamo na 80 e tamo com 400... Não, 80 não. Tamo chegando a 80 ainda e já tamo com 500 mil, velho. Ô, macacópolis ficou quebrada. Nossa, eu não tinha pegado o raio maior, né. Era por isso que eu não tava pegando aqui, cara. Foi de um dinheiro nisso, mas tudo bem. Ó, vamos lá. Deixa eu terminar de fazer o energizador. Ó, ia 950 mil. Eu teria que vender basicamente tudo que eu tenho, mano, pra fazer já, cara. É que eu tenho medo dela não ser forte o suficiente, tá ligado? Eu vou optar pelo seguro de fazer na 100. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer pelo seguro de fazer na 100. Eu posso fazer dardeco agora, cara. Fazer de dardinho mesmo. E aí a gente fica seguro, tá ligado? Aí na 100 eu venda do dardeco pra gente olhar o dano só do submarino. E na pior das hipóteses eu pago pra reiniciar lá, tá ligado? E a 80 não é uma vida pra você testar um dano de uma Paragon de maneira geral também, né. Porque a do dardo, um de excelência, normalmente consegue deletar a vida 80, ó. É muito rápido, ó. Olha isso. Aqui ficou 30 de excelência, mas tipo a do dardo, que atualmente é o Paragon mais fraco, assim, do jogo, de modo geral. Tá... Ih, tem alguém curando. Quem que tá curando? Ah, o alquimista, né, men? Vendi, vendi, vendi. Pronto. Mas ó, ó o dano. Mano, quando ele tá batendo vai rapidinho, ó. Mano, eu sou muito burro, cara. Eu vou ter que vender essa galerinha aqui ou será que eu faço o Paragon do Bucaneiro? Nossa, sou uma anta, cara. É que assim, eu vou fazer um 30 de excelência, mais ou menos, se for fazer, né. Mas eu acho que ainda compensa, pô. Porque aqui o negócio é esse modzinho. Então lá na 100 eu vou acabar vendendo os Bucaneiros mesmo. Eu devia ter feito agora a 80. Burro! Ó, tô... Ai, ai, ai. Eu ia falar que eu já tava no 99, esqueci que a 99 era rápida. Pronto, deu tempo de colocar o... Sem o alto início aqui, mano. Tá, vamo lá. Nossa, fica aceleradinho, né? Engraçado, mano. Mas vamo lá. Vamo vender. Eu vou sair vendendo aqui os Bucaneiros, porque... Eu vou deixar as fazendas pra casa, a gente precisa fazer mais defesa na 120, tá? Então eu vou vender todos os Bucaneiros e vou fazer a Paragonzinha aqui e tentar um 30 de excelência nela. Tá, ó. Fiz um monte de tier 4 aqui. 0-4-2, 2-0, 4-0. Não sei se deu a grana mínima, não tinha prestado atenção. Mas vamo ver a excelência que vai dar, tá? Eu podia ter vindo com o mod mudar a excelência também, né? Fui meio trouxa, mas vamo lá. First Strike Commander. 34 de excelência, mano. Mano, ai, eu iniciei. Mas pera, ele consegue bater? Olha. Dano não tá tão ruim, não, velho. Ele tem as miras normal, ele não fica submerso. Por mais que ele tá ali, né, ó. Ele tá meio submerso e tá aplicando a parte do submergir junto, mano. Tá, ele não tem habilidade, mano? Eu achei que ele ia ter habilidade, pô. Ó, um submarino que dispara 20 mísseis mortais a cada segundo. O que pode dar de errado? É, o dano dele tá bom, mano. Ele tá parecendo um Paragon do Dardo ali, mano. Eu tô um pouquinho... Tipo, um Paragon do Dardo na 80 é um pouquinho pior, tá ligado, ó. Ou talvez um pouquinho melhor. Ele tá forte mesmo, né, mano? Olha só que absurdo, mano. Ele vai matar antes que o Dardo, né? Que o Dardo eu deixei... É, aqui curou também porque eu vendi coisa. Mas não foi muita coisa, não. É. Parece bom. Parece bom. Vou iniciar aqui. Vamos fazer o do Bucaneiro nível 1 de excelência também? Eu espero não crashar do jogo. Ah, eu tô sem o auto-início, né? Deixa eu pôr aqui e dá ali. Eu espero não crashar do jogo, tá? Não crashou. E vamos ver? Aplica nesse cara. Será que aí os 10% de velocidade extra nesse aqui vai virar os 22 mísseis? Então, mano, por segundo em vez de 20? Se for... É porque, assim, se é 20 mísseis fixos, eu imagino que o... É que normalmente quando o Paragon pega mais de excelência, ele aumenta a velocidade de ataque e dano também. Aqui, eu imagino que seja mais o dano, já que o disparo tava fixo. Mas aí, se eu aumentar a velocidade de ataque dele, vai aumentar os mísseis? Eu agora tô na dúvida. É, mas, mas o bichinho parece bom. O bichinho parece bom. E com o dinheiro que a gente tá aqui, cara, eu já vou sair vendendo, né? Tudo, mano. E esperar 120 aí, bem suavinho. Na pior das hipóteses, eu meto um as e acabou-se o que era doce, tá ligado? Ó, vai chegar 120 agora. Eu vou deixar correr desse jeito aqui. E um ponto bem importante, guys. Esse mod aqui, ele adiciona muitas outras Paragons. Eu pretendo trazer futuramente também, tá? Ai, o alquimista aqui, velho. Eu deixei pra podruzir um pouco. Eu falei que ia vender na 119, esqueci. Já é a segunda ou terceira vez que eu esqueço do alquimista, né, mano? Parabéns pra mim. Isso aqui tá cheirando que vai dar um ruim. E mal, alguma coisa curou. Ah, isso aqui cura também, né, mano? Por causa do inteligente. Tá cheirando que vai dar um ruim. Ai, 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 ai. Eu... Ui, nossa, mano. Vou ter que meter um aizinho aqui, viu? Cara, na moral, eu já vou pagar pra voltar. Então vamos vender essas coisas aqui, porque eu sei que deu merda. E vamos lá. Nossa, ele é meio bugadinho, né, mano? Enjogou, não tinha reparado certinho. Mas eu acho que eu vou fazer, mano... Já que estamos aralhando, vamos meter um bugsons aqui? Eu não sei certinho como que faz, mas eu quero meter um bugsons. Então vamos gastar aqui os 5 do maguito. E vamos tentar fazer o bugzinho dele ficar lá permanente na farminhazinha dele de metamorfose, tá? Vou colocar aqui só uns sacrifícios pra ver se ele pega 30 de excelência pelo menos. Prontinho, vamos lá, então. Eu não sei se eu gastei o dinheiro exato, mas eu acho que... Eu acredito que sim, ao menos. E vamos lá. O que eu fiz as fênixos aqui pra gastar as fênixas? Mas eu esqueci... Não sei, eu devia ter feito o caminho de cima mesmo pra eu garantir mais ainda. Mas vamos lá. É usar essa habilidade aqui e fazer o Magos Perfectos, né? Vamos lá. Ele tá na forma de metamorfose dele, mano? Não sei, eu acho... É, eu acho que eu não fiz o bug certo, não. Não sei como funciona 100% esse bug, não. Acho que eu não fiz certo, não. Deixa eu ver. Vai parar pra recuperar. Eu acho que é, mano. Eu acho que eu errei mesmo. Eu não consigo ver se ele tá com asinha, cara. É, ele tá sem asinha, ele não tá na forma de... Não, pera. Ele tá atacando um monte de coisinha, mano. Como se ele tivesse essa habilidade aqui, não tá não? É, ele tá bugado, ó. Ele tá atacando o fechuzão brabo, mano. É, bugou, cara. Ô, isso aqui é quebrado, tá? Mano, é por isso que tá sendo banido essa merda. Olha isso. O negócio tá fazendo a habilidade metamorfose e fica com a Fênix aqui, controlando essa parte, mano. Se a gente usar essa habilidade desbuga, será? No final, eu fiquei aqui na Paragon do Mago, né, mano? Mas deixa eu ver o dano do Submarino. Ah, é, o Submarino deu mais dano. Porque no outro Paragon, ó, ele ainda não sobrepôs, não. Cara, os dois tá dando mais ou menos o mesmo dano. É, isso aqui tá forte. Porque olha a situação. Beleza que ele é bem mais caro do Mago. Mas o dano dele tava perto do Paragon do Mago. E o Paragon do Mago tava bugado. Tava usando o bug. Então temos duas situações aqui. Ou esse aqui tá forte. Ou esse daqui, quando ele não tá bugado, ele tá fraco. Que é o que eu acho. Mas, cara, gostei. Eu gostei desse modzinho aqui, mano. Ô, ele sozinho, ele fez a quarta vida bem tranquilo, tá? Eu não senti perigo nenhum na quarta vida com ele, mano. E normalmente, quando você faz, assim, um... Um Paragon... É no Elite, né? Você faz um Paragon que não seja tão bom. É que, assim, ele custa 950 mil, né? Qualquer Paragon desse Naipa aqui, acho que ia aguentar a quarta vida de boa. Mas não é no mapa curto, né? Vamos falar a verdade. Esse mapa, ele anda bastante até. Mas também não é dos mapas mais longos que tem num boss. Gostei. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários as sugestões. Ele tem um modo roubado. O modo bugado dele. A gente pode testar isso agora também, mano. Dá pra pagar pra voltar? Não dá pra pagar pra voltar, né? Nesse mod. Agora. Mas ele tem um modo quebrado, que, tipo, é o modo OP. Eu vou fazer isso também. Vamos ver essa parte. Vamos aproveitar. Ó, então vamos lá. Coloquei no criador de partidas Moab de vida dupla na rodada 300. Vamos ver como que fica esse amigão, mano. Eu vou até colocar pra cá um dardo. Só pra dar alcance, tá ligado? Ele tem alcance aqui, aqui, assim. De camuflado, qualquer coisa. Vamos lá. First Track Commander. Deixa eu ver se eu consigo mudar a excelência dele manual. Se não, eu coloco... Eu consigo. Nossa, ele entra como para o memo. Vamos colocar o 100 de excelência. E tá no modo OP dele, tá? OP. Vamos ver como que vai funcionar essa rodada 300, mano. Eu acho que tá forte. Parece estar forte. O que que... Ó, ele tá disparando muito mais mísseis, né, mano? Rapaz, eu vou fazer um negócio, então. Eu vou, além do modo de vida em dobro, eu vou meter 2.000% de vida nos Moabs, mano. 2.000%. Cara, 2.000%. Não, 500% de... Não, isso aqui é velocidade, pô. Não é vida. Não é 2.000% o máximo? Aqui, ó. 2.000 de vida. E eu vou fazer isso nos cerâmicos. Mano, por que que é cerâmico? 2.000% de vida nos dois. Vamos ver se vai dar bom. O 100 de excelência no modo OP dele, tá? Modo Overpower. Vamos lá. First Strike Commander. Como que tem DDTs nessa rodada, eu vou colocar os... Os... Os dardinhos aqui de novo. Deixar assim, dessa maneira aqui. Só pra ter essa visão de... De camuflado, né? No alcance dele. Porque eu acho que ele... Ele ainda assim tem o... De alcance. Nossa, ele é meio quebrado, né? Meio feinho. Meu Deus. Ele tem o alcance mesmo, ó. Eu não tinha reparado nisso. Mano. Então no boss, a gente usou uma versão mais fraca dele. Porque a gente tinha feito ele no submergido. E ele ficou submergido. A gente usou ele numa versão mais fraca durante o boss, mano. Eu não acredito, cara. Ai, parabéns, Bixiga. Mas, ô. Na moral. Rodada 13... Olha isso. Foi até mais rápido, né, mano? Tava bugando. Olha o dano total dele. 3 bilhões e 800. Os balões não saíram lá do começo. O modo OP dele é quebrado, tá? Mas é isso, guys. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem nos comentários. Eu termino por aqui. Um abraço. Do bichinho. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti